E no quadro da sua casa deste sábado, eu convido você a acompanhar com a gente a história do Bublitz, o Roberto Carlos Bublitz, policial da reserva, atuou por mais de 27 anos na corporação, na Polícia Militar do Paraná, grande parte dessa história aqui em Pato Branco. São muitas histórias de um tempo que o policial militar enfrentava outras dificuldades diferentes das de hoje. Eu convido você a acompanhar tudo isso neste sábado na sua casa do Repórter Cidadão.